Olá gente, um dia extremamente triste na cidade do Rio de Janeiro, foram 10 pessoas mortas por conta do temporal e a irresponsabilidade do governo Marcelo Crivella que tenta dizer que a culpa é só da chuva. Crivella, nos dois primeiros anos você tinha 731 milhões aprovados para gastar com controle de enchentes e contenção de encostas. Você só gastou 22% desse valor. Mais do que isso, em 2019 você não investiu nenhum centavo em drenagem urbana. Então, por mais que tenha chovido muito, a responsabilidade é sua sobre essas mortes, sobre o caos estabelecido sobre a vida dessas pessoas. Desde 1570, Padre Angieta já falava das chuvas do Rio de Janeiro. Lima Barreto questionava no início do século XX as enchentes e você até hoje não aprendeu minimamente a ser prefeito dessa cidade. É uma vergonha e você tem responsabilidade sobre essa tragédia.